Vamos Olinda Botando fé em quem é competente É compromisso, é futuro pra mudança avançar Acorela, quem faz é ela, Mirela Sigo 5, Olinda, avançar com ela Acorela, quem faz é ela, Mirela Sigo 5, Olinda, avançar com ela Tá preparada, conhece nossa gente Com compromisso e coragem pra avançar É com Mirela que Olinda segue em frente A cultura é da gente, a gente pode confiar Acorela, quem faz é ela, Mirela Sigo 5, Olinda, avançar com ela Acorela, quem faz é ela, Mirela Sigo 5, Olinda, avançar com ela Acorela, quem faz é ela, Mirela Sigo 5, Olinda, avançar com ela Acorela, quem faz é ela, Mirela Sigo 5, Olinda, avançar com ela Agora é ela, que faz é ela, Mirela Cinco, cinco, ó, linda avançar com ela Mirela, é cinco, cinco Mirela, é cinco, cinco Mirela, é cinco, cinco, ó, linda avançar com ela